Dentro de cada mãe, existe uma forma única de amar. Amamentar um filho é uma delas. Doar leite também. Por isso, a Assembleia garante a todas as mães o direito ao aleitamento em locais públicos e incentiva a doação de leite materno. Mostre o melhor que existe dentro de você. Procure os bancos de leite e doe. Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Você participa. A mudança acontece. A mudança acontece.